Como é fácil esconder E fingir que não se vê Dar o braço a torcer Isso ninguém quer fazer Num pouco desse bem-estar Sentir o dedo a congelar Eu sei que há de ser bem assim Num pouco desse bem-estar A paciência de esperar Eu sei que um pouco do meu Também é teu Como é fácil esconder E fingir que não se vê Dar o braço a torcer Isso ninguém quer fazer Num pouco desse bem-estar Sentir o dedo a congelar Eu sei que há de ser bem assim Num pouco desse bem-estar A paciência há de esperar Eu sei que um pouco do meu Também é teu, é teu, é teu Num pouco desse bem-estar Sentir o dedo a congelar Eu sei que há de ser bem assim Num pouco desse bem-estar A paciência há de esperar Eu sei que um pouco do meu Também é teu Eu sei que um pouco do meu 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 Eu sei que um pouco do meu